Por que eu tenho que lidar com essas pessoas? Isso é bem desconhecido. Nós não nos vemos em anos. Eu não tenho medo de uma mulher retiração. Você não pode me tocar. Como com qualquer coisa, eu nunca sei se eu tentar. As palavras vazias. São eles realmente? Vem me tentar e veja. Uma luta mágica. Se você insistir em me defiar, você me deixou sem escolha. Então você criou Hiruko. Hiruko? Até agora, ele estava usando uma espécie chamada Hiruko. Então, tirar isso significa... Sim. Ele está planejando tudo aqui. Eu gostava Hiruko, mas se eu lutar com você, essa forma é melhor. Não é? Não é? Não é? Isso é... sua forma real? Agora que você viu essa forma... não é? Não é? Não é? Não é? não é? Isso é verdade. As primeiras espécie que você criou. o pai e a mãe. O pai e a mãe. não é? Não é? Não é? Não é? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Eu não quero ser um descanso. Lady Tsunade. Sim? Por favor, me levante como estudante. Estou aqui, Sakura! Isso é tudo que você custa? Para proteger as pessoas que eu amo. Eu não posso perder! Ok. A CIDADE NO BRASIL Então, é terminado. Nós conseguimos, Lady Chiyo. Sim. O que está acontecendo, Sakura? Parece que o poés está começando a fazer a virar. Sim. Então você se deslizou no corpo. Não importa o quão pequena a doença, uma vez que minha poés está sepindo, é terminado. Isso parece doloroso. Eu poderia só deixar você assim. Você iria mais rápido. Mas eu sou muito mais bonita do que isso. Eu vou liberar você da sua dor agora. É terminado! Não é impossível. Você colocou sua guarda no último momento, Sasori. Seu corpo mecânico pode proteger qualquer ataque. Mas se seu corpo está atacado, mesmo você não tem chance. Isso é... Não é possível. Minha peça já se abriu. Você não vai salvá-la agora. Agora... Agh... Espere. Vai acabar logo. Minha peça. Minha peça. É muito tarde para o ninjutsu médio agora. Isso não é o ninjutsu médio. Eu estou oferecendo energia de vida real. É uma ninjutsu de reanimação. Reanimação, ninjutsu? Eu criei esse jutsu para você, sabe? Para o garoto que fez papéis dos seus pais. Para tentar relatar a sua desculpação. O que? Com esse jutsu, o usuário pode até respirar a vida. Para tentar relatar a sua desculpação. O que? Com esse jutsu, o usuário pode até respirar a vida em uma peça. Sim. E eu quase tinha você também. Decidiu para ficar com você, eu vejo. Impressivo, garoto. Mas ainda... Eu tenho um problema agora. Eu ia sair de Orochimaru depois. Isso arruina meus planos. Espera! Você conhece Orochimaru? Hm? Onde... Onde ele é? 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 Bem... Eu também vou fazer algo semelhante. Pense com isso como recompensa por me derrotar. Se você quiser ver Orochimaru, ir para o Tenshi Bridge, na cidade de árvore. Tenshi Bridge? Um dos irmãos de Orochimaru está trabalhando para mim como esposa. E é onde eu deveria reunir com ele. O resto... é para você. Tenshini Guerra. Com provavelmente. Tenshi 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 Sosori?